Música Olha que coisa mais linda, mais tia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balança, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol e panema Esse é um balançado, esse mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou então sozinho Ah, porque tudo está triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é sua minha Que também passa sozinha Ah, se ela soube, sei que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, o mundo sorrindo se enche de graça 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 Mas ela não vê por causa do amor